Muito bem, a nossa reportagem, alegremente, ela sempre tem esse papel de enaltecer, sobretudo, as instituições que fazem aquele trabalho de grandeza para a nossa região. Hoje nós estamos aqui com a equipe da Faculdade Pitágoras, que com certeza é uma grande parceira para o Estado do Sul da Bahia e, sem sombra de dúvida, para a Teixeira de Frentas. Olha quantos cidadãos já foram formados e hoje estão prestando seu serviço de profissionalização na cidade. E com todos aqui. A Pitágoras, que há muitos anos, desde 2000, que ela está marcando presença aqui, com toda a sua instituição educativa. E a prestação de serviço que eles têm é ímpar. Estava vendo esses dias, chamaram o prefeito, chamaram vereadores para falar sobre as benesses, sobre melhoria para a nossa cidade, sobretudo. Nós vamos primeiro começar com o grande Caio. Ele é consultor de carreira. O cara tem tudo na mão. Caio, afinal de contas, hoje eu saquei na Câmara, né? Trazendo aí um aparato daquilo que vocês sempre pregam e fazem dentro da realidade do nosso dia a dia. Pitágoras. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Mauro. Me chamo Caio, conforme já fui apresentado. Sou consultor da Faculdade de Pitágoras. Hoje nós viemos aqui à Câmara Municipal de Teixeira, mas para poder fazer uma apresentação sobre o que a faculdade, ela disponibiliza, quais os benefícios, não só para alunos, mas para toda a sociedade de Teixeira de Freitas. Muitas pessoas não conhecem o quão, a estrutura da faculdade e o que elas podem estar usufruindo de forma gratuita. Então, o nosso papel também é divulgar para que a sociedade em si seja beneficiada e ela procure a faculdade para poder ter esses benefícios. E, grande Mauro, diretor-geral, nada contra os nossos cabelos brancos, mas a juventude perpassa na instituição. Quando você fala de juventude, você fala de novidade, fala de muita firmeza no profissionalismo, muita boa vontade. Hoje, vocês, com certeza, essa pressão de serviço é muito enaltecedora. Eu queria até parabenizar o trabalho que vocês têm feito dentro do aspecto da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assistência Social, de Saúde, tudo isso, de modo que é um trabalho de formiguinha. Uma mão, um amigo puxando o outro, para a grandeza da nossa sociedade, sobretudo nesse período de pandemia, né, Caio? Bom dia, é isso mesmo. E, na verdade, quando você falou que os jovens estão aí para conquistar o mundo feliz, é aquele líder que investe na juventude para que, quando ele não puder mais atuar, ele tenha a segurança que pessoas boas estarão no seu lugar. Isso é maravilhoso. E esse time que está aqui hoje na Câmara Municipal é um time que transforma futuros. E com muito amor, isso é de verdade. E, além de trazer tudo que a gente tem de serviço e de apoio à comunidade, de forma como responsabilidade social, a gente trouxe também todos os benefícios que o servidor público tem dentro da Faculdade de Pitágoras. O servidor público pode transformar seu futuro com o desconto especial que tem dentro da faculdade. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, pode procurar o Caio lá na faculdade, pode procurar a gente no nosso Instagram oficial, e que a gente vai estar sempre à disposição. E essa parceria com a Câmara Municipal está muito, mas muito bacana, assim como a parceria com a nova gestão do Poder Executivo também, que está sendo muito bacana, não só nas secretarias que você divulgou, mas como em todas as outras, a gente tem feito trabalhos, assim, incríveis, projetos que têm como objetivo a melhoria da nossa cidade, a melhoria do desenvolvimento não só do município, mas do cidadão. Esse é o nosso objetivo. Juntos somos mais fortes.